Opa, que bom que você está aqui! Cara, hoje eu quero indicar pra você o melhor curso de masterização online que eu conheço aqui no Brasil, tá? Esse curso é do meu amigo e parceiro Leandro Amaral, tá? Pra mim, um dos melhores engenheiros de masterização do Brasil com 15 anos de experiência, tá? O curso dele é R$ 497,00, o curso Pro Mastering. Porém, agora na Black Friday você vai conseguir se inscrever no curso com R$ 200,00 de desconto. Então você vai conseguir se inscrever por apenas R$ 297,00, tá ok? Esse curso já vem transformando aí a carreira de diversos produtores no Brasil. E assim, o Leandro Amaral é um cara profissional na masterização. Há 15 anos ele trabalha com isso, já atendeu a centenas de artistas e produtores no Brasil. Inclusive, é ele quem faz as masterizações das minhas produções. Então é um cara que eu confio. E é o seguinte, se você clicar no botão agora e adquirir o curso de masterização, eu vou liberar pra você o meu curso de plugins periféricos, tá? É um curso bônus que eu vou liberar pra você. E então, como é que faz pra você receber esse curso bônus? Assim que você adquirir através do botão aqui abaixo, você vai receber um e-mail da Iduz com comprovante, tá? Da sua compra. Esse e-mail você vai encaminhar para o nosso e-mail suporte.arroba.supervideoaulas.com Você pode encaminhar o e-mail ou tirar um print e enviar o e-mail para suporte.arroba.supervideoaulas.com Aí minha equipe vai liberar esse bônus pra você, ok? Então, não perca essa oportunidade. As inscrições com desconto é só na Black Friday. Então, provavelmente já está acabando. Então, clica no botão abaixo e adquira a sua vaga no curso Promaster. Beleza? Um forte abraço do Márcio Mourão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto